Oi, lores! Tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu estou eufórica, porque eu acabei de sair do vlog de leitura e acabei de terminar, e é O Paciente, escrito pelo Jasper the Witch e trazido aqui no Brasil pela Planeta Minotauro. Gente, eu amei esse livro. Vocês não têm noção de como eu amei esse livro. Mas, antes de começar o vídeo, não esquece de já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Caso você ainda não seja um inscrito e goste de conteúdo de livros, mangás e animes, eu vou trazer muito esse tipo de conteúdo e já trago aqui pro canal também. E me siga nas minhas redes sociais, é tudo arroba da Ark Lord Channel, e eu tenho uma conta no Instagram, no TikTok, no Kawaii, todo lugar que você me procurar, eu tô lá como arroba da Ark Lord Channel. Bora falar mais sobre esse livro? Bora! Nesse livro, a gente acompanha a história de um médico. O Dr. Parker, ele é um médico novato, que acabou de se formar na escola, ele tem excelentes notas ali, e ele poderia pegar um cargo e ir nos melhores hospitais. Mas, por conta do trabalho da... vou falar que é esposa, tá? Mas eu não lembro ao certo se é esposa ou namorada. Mas, por conta do trabalho da esposa dele, ele vai, então, pra um hospital ali meio decadente, estadual, e que não é tão ali do nível que ele conseguiria com as notas que ele tem. E esse é o primeiro emprego dele, então, num hospital. Chegando nesse hospital, ele vê que as coisas estão bem monótonas, tá conseguindo tudo tranquilamente, até que ele descobre a existência de um paciente, que é um paciente que é meio que o mistério ali daquele hospital. Já que todo mundo que se aproxima desse paciente fica doido, comenta em su... e muda totalmente o comportamento após terem muito contato, serem muito expostos ou serem um médico encarregado de cuidado de um... Então, esse médico novato, ele tá muito ansioso pra lidar com esse paciente. Você pode estar pensando aí, por quê? Todo mundo fica doido perto desse cara? Por que que ele quer cuidar desse cara? Justamente porque ele acabou de se formar. Ele tem as melhores notas e ele se acha extremamente competente. Então, ele quer cuidar desse paciente, justamente pra provar pra si mesmo que ele é um médico de primeira linha. E também porque ele tá muito instigado ali do que que está acontecendo. Então, ele vai ali atrás, nesse hospital, das fitas cassetes. Pelo visto, a história ela se passa com uns anos bem assim, sabe? Fita cassete ainda. Mas enfim, ele vai ali até o hospital, procura as fitas cassetes, começa a escutar, vai escutando sobre as consultas com esse paciente, até ele chegar ali em algumas conclusões. Até que ele vai, então, tentar com muita vontade ser o médico responsável por cuidar desse paciente. Até que pra ele cuidar desse paciente, ele vai precisar da autorização de uma médica que tá acima dele nesse hospital. E essa médica em questão, ela permite que ele trate do Joey. Mas ninguém acredita que, de fato, ele vai conseguir cuidar desse paciente. Mas o máximo de detalhes que eles reunirem sobre ele é importante pra eles, certo? Porque esse paciente, ele chegou no hospital ali entre seus 5 ou 6 anos. E desde então, ninguém conseguiu cuidar desse paciente. O que começou como uma crise normal de criança, de casos de terrores noturnos, foi variando. Os sintomas desse paciente mudam constantemente. E ninguém consegue diagnosticá-lo com nada. E muito menos fazer com que ele melhore. Então, a partir desse momento da história, eu não vou poder falar muito mais sobre a história a partir do momento em que o Parker fica encarregado do caso. Mas eu vou poder falar algumas coisas que pode fazer vocês ficarem com mais vontade de ler esse livro. E é isso que eu quero. Então, vamos lá! Se você já leu algum livro do Edgar Allan Poe, leu algum livro do H.P. Lovecraft, leu Frank Stein, da Mary Shelley, você com certeza vai amar esse livro. Esse livro, apesar dele ser mais contemporâneo, ele tem uma linguagem assim, mais robusta, tá? É um texto mais denso, mas ao mesmo tempo muito fluido. E com certeza, se você já leu algum desses 3 autores citados aqui e gosta da obra deles, você vai gostar desse livro, porque a pegada é a mesma. Então, agora eu vou falar pra vocês o que se parece nesse livro com esses livros citados. Em Frank Stein, a gente tem a história contada através de cartas pelo doutor Victor Frank Stein, falando sobre uma criatura que ele criou e que ele jogou no mundo, mas ele sente que é o dever dele eliminar essa criatura do mundo. Afinal, a culpa foi dele, ele não soube como lidar ali com os erros dele. Em contrapartida, a gente também vê o ponto da criatura. E a criatura, ela não tem um nome definido, e ela só quer ser amada. Ela só quer ser incluída ali no mundo humano, enquanto que ela constantemente é excluída, até que ela se torna uma criatura muito revoltada com os humanos e começa a ficar mais agressiva. Mas a índole e tudo o que ela era antes não era o que ela se torna. Então, basicamente, sobre isso a gente vê dois pontos ali. O ponto da criatura e o ponto do criador. E é isso. Talvez tenha mais coisas semelhantes ali nas obras, mas eu não vou contar pra não estragar a experiência de leitura de vocês, porque esse vídeo é sem spoilers. Mas, vou falar aqui que o que tem de semelhante é as cartas. Por exemplo, o número dos capítulos não são números, não são nomes também. Os capítulos, eles são determinados com o dia e o ano, o mês e o ano. Por exemplo, o primeiro capítulo se chama 13 de março de 2008. Ou seja, cada um desses capítulos é um dia que o Parker está publicando num blog. E esse blog é um blog fictício ali, onde os autores são médicos e estão compartilhando alguma experiência médica ou caso traumático que teve da vida deles. Então, esse médico, ele está publicando de forma anônima ali tudo o que aconteceu com ele, tudo o que aconteceu há muitos anos atrás com esse paciente que é o Joey. E é assim que a gente é introduzido na história. Então, tanto Frankenstein quanto o paciente são escritos através de cartas e também fala muito ali umas questões mais profundas sobre as pessoas. E eu acredito que se você gostou de Frankenstein, você vai gostar bastante desse livro aqui. Agora, em questão, a E.P. Lovecraft e a Edgar Allan Poe é do modo como eles escrevem muitas histórias que muitas vezes não são críveis e que mesmo assim, por conta do narrador, a gente acaba ficando com uma pulga atrás da orelha e pensando, será que isso não poderia acontecer? Será que isso já não aconteceu? E isso é uma característica muito marcante desses dois autores que a gente vê o Jasper Dewey fazer isso com muita facilidade, com muita perseverança ali que lembra realmente a forma como esses dois autores escrevem. Só que de uma forma um pouco mais contemporânea. Mas como eu falei, não perde em nada, assim, pra quem está acostumado com textos mais robustos não vai perder em nada a qualidade se você ler esse livro aqui. Então, basicamente, além dessa questão aí do narrador, ele fazer você acreditar no que ele está contando esses dois autores trabalham muito com essa proposta de fazer o narrador parecer uma pessoa, gente como a gente, por exemplo. Parecer que eu estou aqui falando num vídeo do YouTube com vocês, um relato que aconteceu na minha vida. Então, é como se esse livro fosse autobiográfico ali, do narrador contando a história dele. Mas, na verdade, ele não é autobiográfico e é só uma história mesmo. Mas tem essa característica que, à primeira vista, a gente fica até meio confuso. Tá bom, esse dado aqui no começo do blog e etc. Faz parte da história ou ele realmente achou isso em algum blog? E a gente fica muito confuso. E isso é algo que até o Rafael Montes deixa a gente meio confuso, né, no vilarejo. Que é uma história dele, que ele diz que achou o livro na biblioteca e que foi escrito por uma senhora. No final tem a foto da senhora, que ele estava escrito em uma língua morta. Toda uma história pra fazer a gente acreditar que aquele livro é, de fato, um livro de coisas verídicas que aconteceu. E isso é uma característica narrativa muito comum, né, em algumas obras. E esse livro, ele conta com isso. Ele tem essa narrativa em formato de posts num blog que faz com que a gente, ao mesmo tempo, fique muito imerso ali. E, ao mesmo tempo, ele traz uma coisa contemporânea. Porque a gente fica ali imerso em coisas antigas, ali numa vibe meio antiga de Edgar Allan Poe e etc. Mas, ao invés de trabalharmos com cartas, a gente já trabalha com blog. E o jeito como ele inicia cada capítulo também é um jeito muito atual. Então, a gente vê que ele tem uma seriedade ali, talvez por ser um médico, talvez por estar relatando uma experiência da vida dele. E, ao mesmo tempo, ele tem um jeito muito contemporâneo de falar. Então, é muito, muito incrível como mescla essas duas ali, o antigo e o contemporâneo, num livro só. Então, por exemplo, aqui em 15 de março de 2008, que é o segundo post que ele faz no blog, ele já começa da seguinte forma. Eu achei que ia começar, por exemplo, O final do primeiro capítulo termina assim. Joe é isolado do resto da população. Depois disso, não houve nada ao longo de quatro anos. E eu achei que ia continuar daí o seguinte capítulo. Errado. Começa assim, 15 de março de 2008, o título do capítulo. E começa assim. Uau! Eu não esperava de verdade que meu primeiro post chamasse tanta atenção. Honestamente, esperava que vocês achassem que eu estivesse exagerando. E sim, eu sei que essa foi a resposta de alguns. Li o que você escreveu, Dr. House, 1982. Mas o retorno positivo, em geral, das respostas, até agora realmente me surpreendeu. Então, era algo que eu não esperava. E eu achei isso muito incrível. Como ter essa quebra ali de uma coisa mais informal pra uma coisa mais formal. De uma coisa mais denso pra uma coisa mais descontraída. Em vários momentos, eu sorri ali nas respostas dele ao longo dos capítulos. Mas, quando vai chegando pro final, a gente tá tão frenético pra saber o que vai acontecer. Que a gente só fala, tá bom, para de rolar, fala logo, sabe? Então, é incrível. E eu achei muito, muito, muito legal como isso é construído. E além dessa característica aí do narrador. Te fazer acreditar que aquilo pode ser real. Que aquilo de fato aconteceu. E te fazer meio que duvidar ali das coisas. Também temos outra característica em comum. Que se encontra exclusivamente num conto do Edgar Allan Poe. Que eu não vou citar o conto aqui. Não citei o conto no vlog. E se alguém citar o conto nos comentários, eu peço que, por favor, coloque assim. Spoiler. Aí desce bastante pontinhos e fala assim. Isa, o conto do Edgar Allan Poe seria tal? Ponto. Ou então, se você já leu esse livro. Já leu o livro do Edgar Allan Poe. E também acertou ali o plot do livro por conta do livro do Edgar Allan Poe. Ou achou semelhante algumas coisas. E quiser eu debater mais comigo. Eu vou falar muito com vocês sobre isso. Mas, por favor, coloquem spoiler no começo. Desçam bastante. Pra ninguém que ainda não leu o livro. Tome spoiler, assim, sem ter intenção. Sabe? Mas, voltando aqui. Basicamente, tem um conto do Edgar Allan Poe. Onde o plot é o mesmo plot desse livro. E eu acertei por conta desse conto. E porque a atmosfera tava começando a ficar parecida. Isso não significa que essa história tenha alguma coisa a ver com esse conto. Não tem nada a ver. Mas, aqui, tem uma atmosfera que me lembrou bastante a do Poe. Não sei se vocês vão entender. Talvez, se vocês lerem esse livro. E depois lerem algo do Poe. Ou já leram algo do Poe. E veem parar nesse livro aqui. Vocês entendam melhor. Mas, tem uma atmosfera, assim, muito semelhante às coisas do Poe. Sem ser necessariamente um plágio. Mas, talvez, uma inspiração. Talvez, é um autor que o Jasper the Witch já leu bastante. Ou gosta das histórias do estilo narrativo. Então, tem mais essa característica aí em comum. E, basicamente, essas são as referências que eu notei. Mas, dependendo de quais livros vocês leram. Provavelmente, vocês peguem mais referência. Já o H.P. Lovecraft, ele trabalha muito com criaturas. Ele trabalha muito com coisas muito irreais. E que, mesmo assim, você consegue ficar. Será que isso poderia ser real? Será que isso poderia acontecer com alguém? Então, assim, tem essa característica aqui. Tem algo muito irreal. Tem algo muito, assim, grandioso acontecendo por aqui. Que nem acontece nas obras do H.P. Lovecraft. Então, tem mais essa semelhança aí com o H.P. Lovecraft. Agora, sobre o livro. O livro, ele é muito, muito, muito incrível. Ó, vou mostrar aí. Tem orelha, bonitinho. A letra dele é uma letra muito boa pra fazer a leitura. Ele começa com essa frase. Que deixa todo mundo confuso. Vou fazer assim. Printem pra ler. Olha só. A letra, ela é muito confortável pra fazer a leitura. Ela não é enorme, mas também não é pequena. Então, a letra é confortável de fazer a leitura. E sim, já tem post-it na primeira página, gente. Eu, literalmente, amei muito esse livro. A nota vai estar passando aqui. Eu tomei alguns comentários ali que eu fiz ao longo da leitura ali no Scooby. Vão estar passando aqui na tela pra vocês saberem o nível do surto. Inclusive, se vocês não me seguem no Scooby, esse é o meu arroba aqui de usuário. Então, me sigam lá pelo Scooby. Também tá no link da descrição o meu Scooby. E esse é um livro de terror que eu gostei muito de realizar a leitura. Então, é um livro que eu indico de verdade pra vocês. Principalmente, como eu falei, se você é fã do HP Lovecraft, do Edgar Allan Poe, da Mary Shelley, você vai gostar bastante desse livro. Eu tenho 99% de certeza. E é isso. É um autor que eu vou querer ler mais coisas que ele escreve. E virou aqui um favoritinho do terror na minha estante. Sem contar que nesse livro, os personagens deles são muito marcantes e bem desenvolvidos. Eu sou péssima com nome, sou péssima com data. Mas eu decorei o nome de alguns. Doutora P, Doutora A. O nome deles é uma letra. Porque, basicamente, quando ele escreve ali no blog, ele começa a alterar o nome das pessoas. Pra não ser reconhecido. Então, ele coloca só a primeira letra ali do nome da pessoa e etc. Ele vai fazendo várias coisas pra não ser reconhecido ali ao longo do caminho, né? Durante essa narrativa dele, pra não se prejudicar de alguma forma. Então, a gente vê que os personagens, eles são muito distintos entre si. Mesmo muitos personagens aparecendo menos. E outra ligação que a gente pode fazer é se você aí gosta de animes e já assistiu um anime chamado Monster, ou já leu um mangá, vai estar passando aqui. Eu tenho o primeiro volume, tenho que completar minha coleção e ler. Mas eu sou viciada no anime, eu já revi várias vezes. Se você, como eu, gosta do Johan... Eu sei, gente. Não me julga. Mas se você, como eu, gosta do Johan, você vai ficar no mínimo instigado pelo Joey. Porque o Joey e o Johan, eles têm várias características em comum. Uma das características em comum mais marcantes é que o Joey, assim como o Johan, são personagens que aparecem pouco durante a história e que são mencionados durante todo o restante da história. Monster, a gente passa 90% do tempo falando do Johan. 5% do tempo fazendo algo que não seja falar do Johan. E 5% do tempo vendo o Johan ou tendo algum contato direto, alguma lembrança ali do passado. Ou algo que o Johan, de fato, apareça. Então, nesse livro é extremamente igual. A gente passa, eu acho que a metade do livro só falando ali sobre coisas do paciente. Ouvindo relatos ali de outros médicos sobre o paciente. Vendo essas sessões que foram feitas com esse paciente. Mas a gente não conhece, de fato, esse paciente. Pra vocês terem noção, ao longo do livro, a gente tem duas conversas com esse paciente. Duas vezes que eu digo que falou ali com o paciente, né? Mas não foi literalmente duas conversas só. Mas a primeira vez é quando o Parker, que é o médico, ele vai se tornar o médico encarregado de cuidar do Joey. E então ele vai falar com o Joey. E a segunda vez é quando já tá lá no final, quando a gente descobre várias coisas sobre o mistério. E ele volta a falar com o Joey. Então, assim, incrível. Incrível. E assim como o monstro, como eu falei pra vocês, a gente tem muito sobre o Joey. Tipo, o Joey, ele é um personagem muito marcante dessa história. E a gente tem muito sobre o Joey, o que aconteceu com o Joey. E a vida de várias pessoas gira em torno do Joey. E o mesmo acontece com o Johan. A gente tem muitas pessoas que têm traumas relacionados ao Johan, assim como o Joey. A gente tem muitas pessoas ali que têm uma vida que gira em torno ali de coisas que aconteceram com o Johan e etc. Assim como acontece com as pessoas daqui em relação ao Joey. Então, tem muitas semelhanças. Não só essa semelhança aí de metade, mais da metade da história se passar ali sobre o paciente. E em Monster, sobre o Johan. A gente também tem essa característica deles aparecerem pouco. E mesmo assim, ser o personagem mais marcante da história. E que deixa a gente muito, muito, muito xingado. Pra saber mais sobre eles, em momento nenhum você pensa, Tá bom, não quero mais saber sobre esse personagem. Não, você quer saber sobre esse personagem. E quando ele não aparece tanto, você ainda fica pensando, Tá, eu queria que ele aparecesse mais. Sabe, o mesmo acontece com esses dois personagens que são muito marcantes ali no gênero do suspense e do terror. Então, é mais uma referência aí. Se você gosta de Monster, assistir o Monster, provavelmente você vai gostar desse livro. E outra coisa semelhante é que lá em Monster a gente tem um inspetor. Que tá, nossa, totalmente fora da curva ali pra adivinhar o que que tá acontecendo. Ele acredita que o... Não é spoiler, tá, gente? Isso daí, ó, tá desenado no anime, mas enfim. Ele acredita que o Dr. Tema, que é o assassino, e que ele tem uma dupla personalidade, E que, na verdade, o Johan não tá matando as pessoas, é ali, o Dr. Tema. E, tipo, gente, a gente sabe que não é nada disso. Então, ele criou uma teoria muito louca e, muitas vezes, eu ficava com muita raiva dele. Porque eu pensava, cara, você tá muito fora da curva, não tem nada a ver. Que teoria doida é essa que você tá criando? Mas, se você parar pra pensar mais friamente, se a gente não tivesse o ponto de vista privilegiado que a gente tinha, E a gente visse só o que, de fato, ele via, faria muito sentido. Até porque o Dr. Tema falou, o Johan matou todo mundo. Mas o Johan nunca aparece ali pra esse inspetor. E todo lugar que o Tema vai, as pessoas começam a morrer e ele fala que é o Johan. Então, tipo, faz muito sentido, entendeu? Se você parar pra ver assim. Mas, mesmo assim, irritava. E aqui tem o Dr. A. E o Dr. A, ele se esmou ali com uma teoria muito semelhante à do inspetor. Muito semelhante e muito diferente ao mesmo tempo. Mas, eu não sei se eu posso falar ao certo com essa teoria, sem estragar a experiência de leitura de vocês. Mas, é relacionado ao paciente de oi. E o que que aconteceu com o paciente de oi pra ele estar daquele jeito. Então, eu não vou falar. É muito fora da curva, assim, como inspetor. E você fica assim, gente. Nada a ver, entendeu? Então, essas são as semelhanças com o Monster. Gente, os personagens, eles são muito bem desenvolvidos. Eles são bem diferentes entre si. E eu achei a narrativa da história, a construção de mundo. O jeito como ela te prende. O jeito como tudo funciona aqui. Excelente. Excelente. Eu gostei muito, 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 gente. Eu recomendo de verdade. Se você tá iniciando aí no gênero de terror. Se você gosta de terror. E também, pra você que tem medo de coisas de terror. Esse livro, ele não vai te deixar com medo. De nada. Ele só vai te deixar, talvez, um pouco paranoico. Pra tentar descobrir o que tá acontecendo com o Joey. E, talvez, ali... Será que isso é verdade? Será que não é? Mas, gente, calma. Nos agradecimentos, você fica mais calma. Você vê que não. Que foi só um manuscrito mesmo. Foi só uma história mesmo. Mas a história é tão boa que você, de fato, fecha o livro. Assim, você chega no manuscrito e você fala... Opa! Que? Ah, tá. Eu tava lendo o livro. Sabe? É muito bom. Então, é isso que eu posso falar pra vocês. O livro, ele é super curto. Ele tem, ao todo, 182 páginas. Ele é bem curtinho. Mas eu não diria que é uma leitura de uma sentada só. Uma leitura rapidinha. Porque, como eu disse, a história é meio densa. A narrativa é meio densa. Talvez, em uma semana. Talvez, 3, 4 dias. Depende aí do seu ritmo de leitura. Já comigo, o que aconteceu foi que eu parei a história várias vezes. E retomei depois. Porque eu tava com muita ressaca literária. A narrativa é meio densa. Apesar de ser muito fluida, assim, pra gente ler. A gente quer ler por muito tempo. Ela, ainda assim, é meio constativa. Meio densa. E eu não falo isso como uma característica ruim. É só o modo como essa história é escrita. Que é diferente de outras histórias. Mas isso também se caracteriza muito pelo gênero. Pelo tipo de tensão que o autor queria passar. Então, não é uma característica ruim de jeito nenhum. É só um livro que você, talvez, tem que ler mais leve. Pra não te dar uma ressaca literária ali. Então, é isso, gente. No vídeo de hoje é só. Eu espero ter convencido vocês a ler O Paciente. Vai valer muito a pena. Confia em mim. Segura na minha mão e confia. É isso. No vídeo de hoje é só. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!